Boa tarde, gente. Meu Deus, eu tô tão gorda, pelo amor de Deus. Ainda fica curvada, aí fica curta. Boa tarde, né? Passo boa noite, eu acho. Esses dias eu passei sem postar um vídeo, gente, trabalhando demais, trabalhando demais. Ainda tô aqui com os meus filhos pra entregar amanhã e eu parei só fazer um videozinho porque também eu tô com saudade das minhas seguidoras, né? Então, gente, ó, aqui, bem simplesinho. Hoje eu vou fazer uma tiarazinha de bebê. Uma tiara de bebê. É bebê bem novinho, fez bebê bem novinho. Não que eu bebe bem novinho, eu só faço com aquele mais molinho. Esse eu vou fazer com fita. Ó, vou cortar. Aqui eu medi a medida de 80 centímetros, gente. Aqui, eu deixei esse negócio aqui porque eu vou colocar a cola quente em cima, porque senão ela... Ó. 80 centímetros, certinho, ó. Tá vendo? Isso aqui é pra fazer uma flor. Aí, aqui, eu vou selar as pontas. Tô com o meu dedo queimado. Selar... Selar essas... Fitas. Meu dedo tão queimadíssimo. Aí, aqui, gente, eu vou fazer... Vou fazer até com a linha vermelha, porque... Eu vou fazer essa aqui pra vocês verem como é que fica, viu? Aqui você vai só franzir, ó. Aqui você vai fazer... Comecei errando, né? Porque não é só franzir. Aqui, ó, você vai dobrar pra fazer o miolinho. Tinha esquecido, ó. Vai dobrar aqui, ó. Pra fazer o miolinho. Aí, agora, você vai pregar. Quando você for fazer... Aí, da cor que for... Da cor que for a fita, né? Você coloca... Eu tô achando um pouco escuro. Eu tô com duas luzes acesas aqui. Mas eu tô achando que tá um pouco escuro o vídeo. Acho que é porque já tá ficando a noite. Aí, eu gosto de franzir ele por esse lado, ó. Pelo lado brilhoso. Porque quando eu faço a flor, ela fica do outro lado. Eu acho mais bonita. Essa flor, gente... Eu não vi ninguém fazer essa flor. Eu não sei... Se tem alguém que faz. Eu não vi ninguém fazer. Não tirei mostro de ninguém. Eu fiz ela... De mim mesmo. Agora, se já tem alguém que faz. Eu não sei, viu? Aí, você pega esses 80 centímetros, ó. E vai franzir, viu? Vai franzir ele todinho. Você coloca uma linha da mesma cor. É porque eu tô trabalhando com outro cor. Aí, aqui, né? Aí, você vai franzir tudo. 80 centímetros. Aqui, gente. Eu terminei de franzir, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu peguei os 80 centímetros, né? E franzi tudo, ó. Tá todo franzidinho, né? Tô observando aqui, porque... Às vezes, eu saio que o foco tá cambrando. Aí, ó. Tá todo franzido, tá vendo? Eu franzi tudo. Aí, agora, depois que eu franzir, né? Que eu puxar ele aqui... Aí, eu vou fazer... Uma... Vou fazer uma flor, né? Aqui vai ficar uma flor, viu, gente? Só que ela vai ficar assim, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu gosto de fazer ela por esse lado. Eu não sei se alguém... Se vocês quiserem, vocês podem fazer por um lado brilhoso. É a vontade de cada uma pessoa, né? Mas eu gosto de fazer pelo lado foco. Então, eu vou pegando aqui, ó. Aí, tem aqui, né? Onde eu dobrei pra fazer o miolinho. Aqui, eu vou pegando ela e vou enrolando assim, gente. Olha só isso. Vou enrolando ela aqui. Ó. Enrolando, né? Eu não sei. Eu tô achando alguma coisa estranha. Ou a câmera tá ruim, cinzenta, ou é meus óculos. Eu tô olhando, não tô enxergando legal. Ó. Aí, eu vou puxando pra ela ir se arrumando, ó. Viu? Aí, quando eu vou puxando aqui, ela vai se arrumando, gente. Ó. Vocês tão vendo, né? Como é que ela vai ficando? Gente, deu pra entender? Não sei se deu pra vocês entenderam, ó. Depois, eu puxo aqui o miolinho, ele entra, ó. Eu pego... Eu vou desmanchar de novo, pra ver se vocês... Pra vocês entenderem melhor. Eu peguei oitenta centímetros de fita. Eu dobrei aqui a pontinha. Eu queimei, né? As pontinhas, sei lá. Depois, eu vou colar aqui o miolinho. Aí, aqui, gente, eu vou puxar. Aí, depois que eu franzir, ó. Porque eu não sei se tá dando... Tá tão... Eu que não tô enxergando direito, eu acho. Aí, eu vou puxando, ó. Quando eu vou puxando a linha, aqui eu vou puxando com calma. É porque eu quero que ela... Eu não quero que ela fique do lado brilhoso, né? Eu quero que ela fique do lado fofo. Então, eu vou puxando ela aqui, ó. E vou arrumando, ó. E ela... Aí, ela vai ficando uma flor, lógico, né? E ela vai ficando uma florzinha, ó. Eu vou arrumando ela. Vou puxando. Aqui são oitenta centímetros. E aqui, ó. Ela vai se tornando uma flor. Você pode deixar mais assim, que é pra ela ficar mais perto, ó. Aí, aqui, ó. Quando você terminar aqui, você puxa, né? Pra fazer o acabamentozinho, ó. Quando você puxar aqui, você pega o miolinho dela, que foi esse aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. Onde eu dobrei. Você coloca ele pra dentro aqui, ó. Que é pra você puxar aqui junto com o acabamento, ó. Dá um pontinho. Dá um pontinho aqui pra puxar ele, ó. Deu pra entender? Assim, não é muito fácil, não, né? Mas a gente consegue. Aí, gente, quando você termina, ó. Ela fica assim, ó. Tá vendo como ela fica linda? Fica muito bonita, ó. Aqui eu vou ainda dobrar o miolinho e colar. Olha como é que ela fica, né? Depois que ela foi... Que eu puxei todinha, né? Eu desmanchei duas vezes pra vocês verem. Porque eu quero que vocês entendam bem direitinho como é. Essa aqui eu vou cortar. Eu vou deixar ela aqui já pra outro serviço. E eu vou mostrar pra vocês. E, gente, ó como é que ficou. Aqui, depois eu passo uma colinha, ó. Pra ela ficar bem coladinha no miolinho. Eu vou passando uma colinha todinha aqui nela, ó. Por dentro. Pra ela ficar toda coladinha, pra não se soltar. E aqui eu dobro, ó. E passo uma colinha também. E ela vai ficar assim, ó, gente. Viu? Uma rosa linda. Se você quiser fazer ela pelo lado brilhoso também, essa aqui já tá pronta, ó, gente. Tomara que vocês estejam vendo porque tá tão... Tá achando escuro. Eu vou ter que comprar uma iluminação pra cá. Porque eu tô com duas lâmpadas acesas. Tá aqui o miolinho, ó, gente. Tá vendo? Miolinho, ó. Pois é. Agora aqui, ó. Eu vou fazer uma tiara. Pra... Pra... Beber, né? Aquelas tiarinhas que agudei toda a cabecinha. Aí, aqui eu peguei também 80 centímetros, ó. Duas de 80 da mesma fita. É, colei uma na outra. Colei não. Juntei as duas. Selei as pontas, né? Juntei as duas. E costurei, ó, gente. Vou passar uma costura aqui, ó. Deixando as laterais. Viu? Deixando aqui as lateralzinhas, ó. Eu passei a costura, ó. Deixando as laterais. Gente, eu não tô enxergando nada. Aí, aqui eu vou colocar um elástico aqui no meio. Viu? Um elástico já aqui no meio. Pra depois puxar. Pra fazer a tiarinha. Viu? Eu volto já. Gente, o elástico aqui é essa largura aqui. Esse aqui é o... Eu acho que é o número 7. Ele é bem molinho. A gente pensa assim, ó. Não, mas não machuca o pv. Não, não machuca. É só você não colocar muito... É... Muito apertado, né? Você vai deixar folgadinho, ó. E eu não cortei assim a medida dele. Porque ele tá aqui, ó. Eu não vou cortar aqui. Vai estragar. Eu vou colocar. Depois que eu colocar. Aí, eu faço uma base e corto pra vocês verem, viu? Aqui, gente. Eu vou colocar com a agulha. Aqui é bom com um grampo, viu? E eu tenho um grampo. Eu já falei até isso aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu coloquei o elástico. E aqui eu vou enfiar esse elástico com a agulha. É dificuldadezinha só aqui de passar, mas não é nada. Dificuldade maior, né? A gente passa. Eu, né? Já passei muitos. Mas, graças a Deus, até aqui o senhor tem me ajudado. Aí, aqui, gente. Eu vou colocar o elástico, viu? Vocês estão vendo, né? Como é. Hoje eu fiquei feliz porque uma... Uma senhora, ela falou assim que... Que eu gostava muito dos meus vídeos, que eu tava explicando bem legal, né? Aí, eu fiquei bem alegre com isso. Então, gente. Eu volto já. Gente, aqui eu terminei. Fiquei todo elástico, né? Aí, eu terminei aqui, ó. Aí, eu vou dar uma amarradinha aqui pra eu não poder puxar, né? Pra ele não se soltar. A linha tava pouca, porque eu coloquei a amarradinha nem só pra enfiar ele. Aí, aqui, ó. Agora, eu vou puxar e arrumar, né? Arrumar todinho aqui, ó. Pra ficar... Porque como ele tá com o elástico, né? Ele tá todo enrolado. Mas, agora, eu vou arrumar todinho. Pra ficar muito bonito. Vai ficar muito lindo. Enfiar a pinha aqui. Vou cortar. Gente, aqui, ó. Enquanto eu tô aqui mostrando pra vocês. É... Vocês visualizam. Vocês já assistam meu vídeo até o final, porque... É... Uma das minhas... Não sei nem se é minha seguidora, mas uma senhora hoje falou que o vídeo era muito demorado. Eu sei que vídeo demorado é muito chato, enjoa a pessoa. Mas, o problema é que a gente tem que mostrar tudinho, né? Bem direitinho. Se eu não mostrar bem direitinho pra vocês... É como se fosse uma aula, né? Se você tem uma aula... E se você não prestar bem atenção naquela aula, você não vai entender, né? Então, é isso. Se você... Se... Aqui, gente, ó. Tá vendo? Eu vou deixar assim, ó. Que é pra ficar folgadinho, ó. Viu? Vou deixar ele assim pra ficar folgadinho. Eu fiz com essa fita bem de cor viva, mas... Geralmente, né? Pra criança, a pessoa faz a cor que quer. Assim, é como eu tava falando, né? Aí tem que... O vídeo tem que ser... A gente... Às vezes eu corro, gente. Sabe? Às vezes eu corro aqui. Acho que vocês viram. Às vezes eu nem termino. Às vezes eu tô fazendo tiara, eu deixo a parte de baixo pra me terminar depois, fazer o acabamento. Só até por isso mesmo. Pra que não... Vocês não fiquem enjoadas. E outra coisa. É... Assista meus vídeos até o fim. E vejo as propagandas também pra me ajudar, gente. Porque... A gente trabalha muito, sabe? Com a escola é difícil, né? Eu já passei com muita coisa na minha vida. Um dia eu vou contar pra vocês o que eu já passei. Eu vou contar porque... Esse dia eu tenho meditado nisso. Eu vou contar pras... As meninas. Minhas colegas e pros meninos também. Eu sei que tem menino também no canal. Gente, a gente tem que olhar bem direitinho pra pregar pra não ficar torcido, né? Ó. Tem que olhar bem direitinho, ó. Pra não ficar torcido, ó. Tá vendo? Que é pra ficar bem bonitinho, ó. Aí eu vou pregar aqui. Nesse aqui eu vou virar ele pra esse lado, que é o lado direito. Porque o lado... O lado... Eu costurei com uma... É... Com uma... Eu costurei com uma linha mais clara, né? Então eu vou botar essa aqui do lado normal. Ó, gente. Aqui vocês estão vendo, né? Aqui eu tô fazendo na mão mesmo. Poderia fazer na máquina. Mas aqui também tem problema que eu não faço na mão não. Porque a gente vai pregar, né? Vai colar aqui a flor. E... Vai ficar tudo... Bonito. Agradeço também. Não posso só pedir. Eu tenho que agradecer, né? Que vocês têm me ajudado bastante. Né? É... Eu vou dar uma queimadinha aqui. Mesmo eu entregar o laço maior, eu vou dar uma queimadinha. Eu tô com o meu dedo queimado. Eu vou ter que arranjar outro meio que não seja esse. Ai, gente. Como tá lindo, ó. Ele fica muito... Ai, meu Deus. Não dobra, não. Fala, Jesus. Agora não te virou. Será que eu peguei errado? Não preguei, não. Tá certo. A gente pensa que preguei errado porque ele vira, ó. Ele enrola todinho. Mas tá certinho, ó. Tá vendo, gente? Tá bem certinho, ó. Aí agora aqui eu vou pregar a flor. Só que a flor eu vou pregar ela com cola. Vou passar uma colazinha quente aqui. E meus dedos estão literalmente queimados todos. Eu vou usar aquela... Ai, meu Deus. Ai, que pisei com o vitinho caído. Eu fiquei nervosa. Ó, gente. Tá vendo? Aí eu vou colar aqui, ó. Vocês vão dizer assim, mas vai ficar muito colorido. Não, mas não tem isso não. Hoje... Estão usando assim, viu? Bem colorido. Aperta aqui. Aperta, ó. Que é pra ficar bem segura. Aqui embaixo não vai precisar você fazer acabamento. Só se você quiser, né? Pra ficar bonitinho. Porque tá não... Ficar mostrando os pontos. Né? Porque já fica aqui, ó. Aqui, gente. Eu não vou colocar nada. Ela vai ficar assim. Porque, como é pra criança pequena, eu sempre tenho medo de trabalhar e colocar pérola, alguma coisa, e os bebês engolirem, né? Então, eu vou deixar assim, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Como é que ficou. Ela ficou linda, gente. Ó, muito bonita. Ela não tá tossida. Ela tá normal. É só a impressão que dá. Viu, gente? Como tá? Eu tenho que arranjar uma modelo pra me colocar no cabelo pra vocês verem. Ó. Então, gente. Por hoje é só. Obrigada por tudo. Agradeço a Deus. Agradeço a vocês. Agradeço. A todos que me ajudam, que me entendem. Que estão comigo nas horas difíceis. Nas horas boas. Obrigada, viu, gente? Até amanhã. Amanhã tem vídeo novo, se Deus quiser.